Na sua opinião, acha que essa Lander pode abaixar o valor ano que vem? Aqui em Minas está 27,5. Cara, Alex, eu acho um pouco difícil a Lander, por agora, abaixar um pouco o valor. Por quê? Eles estão emplacando muito a Lander do jeito que ela está agora. Então não é vantajoso para eles abaixar o valor da Lander, tipo EPS, por exemplo, para que chegue mais baixo nas lojas. Por quê? A Lander e a FZ25 foram as principais responsáveis para que a Yamaha ganhasse a fatia de mercado que ela ganhou. Então a Yamaha hoje, ela tem um bloqueio que ela, ao mesmo tempo que ela quer, eu acho, que ela quer atualizar, ela, ao mesmo tempo, não vai mexer porque é o que está dando certo. Entendeu? Então aqui no Brasil, a Yamaha acertou demais. Enquanto o Honda estava lançando CB300, paralisou a linha brasileira para o mercado brasileiro da XRE300, a Yamaha continuou ali a todo vapor entregando a sua Landerzinha, a sua FZ25. São motos que são ruins? Negativo. São motos que são boas. FZ25 e Lander. Mas é aquilo. Até quando? Até quando essas motos ajudarão a Yamaha a ganhar mercado? Nós não sabemos. Porque a concorrência está chegando. Temos Zontes no Brasil. Está certo que Zontes e nada é quase a mesma coisa agora, né? Foi meio que em vão todo esse hype que nós, criadores de conteúdo, fizemos com que essa marca de moto tivesse aqui no Brasil. Para depois a JTZ dar um tiro no pé, igual deu, mas enfim. Então, a Lander, eu acho que por agora ela não vai abaixar o preço. Só se vier um projeto diferente. Se vier um projeto de uma FZ300 ou uma Teneré 300, nós não sabemos ainda, tá bom? Tem matérias, furos de reportagem, né? Mas estamos no aguardo. Vamos ver o que a Yamaha vai planejar para os próximos anos. Eu torço que seja uma FZ30 e uma Lander 300. Ou uma Lander 300 monocilíndrico e uma Teneré 300. Agora que sabemos que a mais nova atualização é a novidade da FZ25, será somente o seu grafismo. Seria mais jogo pegar a FZ25 ou a FZ15 hoje? Abraço. Juan, então. Algumas pessoas que me pediram conselhos, falaram assim, Malo, o que eu faço? Eu compro ou espero até a atualização da FZ? Falei, cara, eu só sou você, esperaria, tá? Esperaria um pouco, porque a gente tem que ver o que a Yamaha vai trazer. E aconteceu que a Yamaha fez esse papelão, bicho. Trazendo nada de novidade. Deixando todo mundo que estava na expectativa frustrado. Eu também fiquei frustrado. Porque, cara, pensa bem. Cadê o investimento de 520 milhões? Cadê? Cadê? Onde que foi parar esse investimento de 520 milhões? Para mudar a cor de moto, cara? Para mudar... Tá ligado? Pô, a Yamaha vai deixar para mudar no promote no último momento? Será possível, cara? Que não está vendo que... Será que esse povo não assiste YouTube? Será que os diretores lá de dentro da Yamaha não assistem Instagram? Não tem Instagram? Será que eles não percebem que todo mundo está pedindo uma mudança na UFC 25? E na Lander também? Ou então, será que eles não enxergam que tem problemas crônicos e muito problemáticos em ambas as motos que precisam de uma atenção? E você não vê nada disso sendo discutido pela Yamaha? Você não vê nada disso sendo falado em lugar nenhum? E a Yamaha... As suas motos, algumas... Tem apresentado vários problemas... Tanque que vem vazando... Cara, isso é perigosíssimo. Para começar um incêndio ali e dar uma... Deus que me perdoe... Uma merda... É dois tapas... Agora vocês imaginam... Que uma moto hoje... Tanto da Yamaha quanto da Honda... Não é uma moto barata. Não é. Não adianta pensar que é uma moto barata, porque não é. Todas as motos no Brasil estão caríssimas. E os caras não investem... Em segurança... Direito. A Yamaha ainda tem que investe. Ali tem a FC15, que tem o ABS. Mas cara, qual moto... Abaixo da CB300 tem ABS na Honda? Cita uma para mim. Nenhuma. Ou eu estou errado? Posso estar errado também. Eu posso estar errado. E tipo assim... Eu acho que... Essas montadoras já passou da hora... De levar o cliente dela sério... E não ver mais um cifrão. Não ver mais um número. Então, cara... Eu acho que... Já passou da hora... Da Yamaha... Mudar a FC25. Quando... Cara... A Yamaha é tão... Eu não sei... Sinceramente... Se assistem... Se vê canais no YouTube... Entendeu? A gente quer ver... A Yamaha... Você prosperando também. A gente quer ver... Outras marcas... Eu torço pela Yamaha... Porque... As binárias aqui no Brasil... Das duas... Eu... Sou mais a Yamaha... Do que a Honda. Tá? Porque... Eu acho que a conduta da Yamaha... É um pouco mais suave... Do que a conduta dos lojistas da Honda. Parece que tem um pouco mais de controle... Por parte da Yamaha... Não é que nem o... O da Honda... Que é a Deus dará... O preço sugerido é ilusório. Entendeu? Parece que o preço sugerido é ilusório... Sei lá... Então... Nossa, cara... Eu acho que a Yamaha tinha que... Meu Deus, mano... Chegando agora... Você acha que a Abajage vai pegar o lugar da Yamaha? Principalmente se trouxer mais motos? Cara, então... É... O que eu... O que eu acho... Tá? Eu acho... Que... A Abajage... Já passou da hora... De... Entrar no mercado de vez... É... Lógico que eu entendo... Essa política conservadora que ela tá tendo... De não entrar com muita sede ao pote, né? Porque temos... Exemplo aqui no Brasil... De empresas que foram com sede ao pote e não deu certo. Podemos ver aí o caso... Da... Volts, né? Tinha um jogo de... Tinha uma equipe de marketing... Absurda... Tinha dinheiro pra patrocinar... Influenciadores... E... O hype... Teve... Teve o hype... Teve... Todo um trabalho de divulgação em cima da marca... Porém, a marca foi infeliz... Né? Em querer abraçar o mundo... Inteiro de uma vez... Então, isso que a Abajage tá fazendo hoje... Né? É... É... É lógico... Tá? E no futuro... Se a Yamaha... Não abrir o olho... Tá? Vou dar um cenário pra vocês... Na Colômbia... A Abajage foi uma das últimas marcas... Marcas... Que chegaram por lá... Quem é top 1 na Colômbia hoje, gente? Entendeu? Ah, o mercado colombiano... É diferente... Eu sei... Mas do mesmo jeito que foi no mercado colombiano... No chileno... No argentino... Pode ser aqui no Brasil também... Só que... Aqui no Brasil... O trabalho tem que ser mais intenso... Por quê? Porque... A Honda... Manda... Aqui... Manda... E muito... Afinal... É mais de 70% de mercado brasileiro... Comandado pela Honda... Então... Se a Abajage... Quer mostrar realmente pra que veio... Se ela quer realmente ganhar mercado... Ela tem... Que ser um pouco mais agressiva do que ela tá sendo... Lógico que essa é a minha opinião... Eu acho que a Abajage tinha que dar um jeito de acabar com as filas... Sabe? Acabar com essas filas... Não tá ajudando ela em nada... Entendeu? Tem que acabar com as filas... Porque as filas estão prejudicando... O desempenho da marca no Brasil... Querendo ou não... Essa é a verdade, cara... Essa é a verdade... A marca é um divisor de águas... Demorou seis meses pra subir o valor... Embora eu acho que não era a hora... Mas a Abajage tem sim... Toda a chance... E toda a capacidade de tomar o segundo lugar da Yamaha... Com certeza... Com certeza... Cara... Platina 110 com ABS... Pulsar P150... Que é uma moto... Na categoria ali de Titã... Tudo mais... Que também tem... Algumas delas tem... Bangu... Algumas não... Perdão... Ela tem iluminação em LED... Só acertos que não... Bancão... Bipatido... Motinha... Show de bola... E... Algumas delas tem... ABS na dianteira... Algumas leções... Tá... Temos a N250... Que é... Sensacional... Temos a N160... Que também tem ABS na dianteira... A N250 tem ABS de dois canais... Cara... Motozão... Porém... Tudo depende também... De como vai ser... O nosso combustível daqui a uns anos... Eu vi uma matéria... Pra quem não sabe... Eu tenho um canal de notícia... Do cenário econômico... E político... Do Brasil... Onde eu trago notícias... Sem... Sabe... Só vem... Trago a notícia... E... Saio... Tá... E... E eu vi uma matéria esses dias... Que o Geraldo Alckmin... Tava querendo... Mandar... Um projeto... Para que... Aprovem... Que a nossa gasolina... Passe a 30%... De octanagem... Então... Como que vai ficar... Esses motores... Das... Das marcas que estão chegando... Não parece muito... Uma... Uma defesa... Eu não estou... Afirmando nada... Tá... Eu estou só... É... Pedindo para que vocês pensem... Um pouco comigo... Não parece muito... Uma defesa... Para defender as marcas... Que já estão no Brasil... Porque... Essas marcas que estão chegando... Elas não tem a tecnologia flex... Algumas... Então... É... Pensa bem... Os motores são... A gasolina... E agora... Aumentando a octanagem para... 30%... É meio suspeito... Você não acha? Comenta aí gente... Pode comentar... Então... Cara... A Yamaha... Se ela não abre o olho... E tudo for favorável... Para a bajagem... Yamaha... Abre o teu olho... Cara... Abre o teu olho... Porque... Para chegar na Honda... Tem um degrau no meio... Que se chama Yamaha... Então... E o... O Sr. Valdir já falou... Que eles não vão mirar a Honda... Eles estão mirando a Yamaha... Abre o olho... O Sr. Valdir...